o review desse Hot Wheels aqui né, qual o nome dele mesmo, tem que ver aqui o nome dele Twin Milgen, ele é de 2018, Twin Milgen, esse aqui ó, esse nome aqui tá ali, então é, ele tem né, eu acho ele beleza, sei que você me deixei ele na coleção, eu deixei ele como carro do Bruce Wayne, carro de CB é um carro de pessoa rica né, as rodas né, as rodas, olha as rodas, tem um carro chute né, as rodas, aqui só tem um espaço pra pessoa sentar né, uma, dois, e é bem, a cor bem bonita né, aqui atrás é um banco e aqui é um, é um, é um, é um, é o peito com amarelo e vermelho né, e ele tá, 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 ele